Olá, Otakuzi Otomis! Bom galera, quero comentar um pouquinho sobre esse último capítulo do mangá de Black Clover E cara, que capítulo foi esse, hein? Na moral, esse capítulo foi incrível Finalmente a gente conseguiu ver o Ashton dominando o controle das suas espadas Além disso, cada uma delas tem um nome já Ele mesmo as chamou, ele já reconhece o nome de cada uma Ele já sabe o poder de cada uma Ele já domina os poderes das espadas, velho Além disso, ele também praticamente incorporou o próprio demônio nesse capítulo Meu Deus, mano Uou! Esse capítulo aqui tá incrível, na moral Bora comentar um pouquinho sobre ele, beleza? Então se você for novo, se inscreve aí no canal pra dar aquele apoio moral Yeah! Por favorzinho, vai, por favor, por favor E já deixa seu like aí, compartilha esse vídeo com seus amigos Afinal de contas, edição do celular é bem trabalhosa e ainda é um saco E desculpa pelo áudio, se ele tá bom ou se ele tá ruim É áudio do celular, daqui a pouco eu vou melhorar isso Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo! Bom galera, nesse capítulo aqui a gente conseguiu ver já o Aston Depois de derrubar aqueles caras lá Ele falando que ia ajudar a garota e tal E daí a gente começa a entender um pouco sobre o reino de Spades Porque a garota então pega e fala uma coisa bem interessante Bom, a garota explica pra gente que os cidadões da realidade São a força motora daquela fortaleza E que eles vivem para dar poder mágico a eles Ela também explica que eles não querem ser usados para a guerra Porém, é só pra isso que eles estão sendo usados Então praticamente aquela fortaleza deles utiliza a magia deles E ele também ao tempo vai utilizando toda a sua vida Eles praticamente vivem apenas para isso E isso mostra muito que o reino de Spades não se importa tanto assim que são os cidadões Tanto que o Aston até fica revoltado com isso Além de tudo isso, a gente também descobre que o líder daquela fortaleza Ele tem um poder sombrio Mas a gente ainda não sabe ao certo que tipo de poder é esse A gente vai subir um pouquinho mais pra frente, beleza? E até aí tudo bem Aparecem novas pessoas e o Aston mete a porrada neles com a maior facilidade do mundo Na moral, o Aston vai destruindo cada um deles e mostrando cada vez novas habilidades Até que ele pega uma nova outra espada dele, né? Aquela segunda nova que aparece E ele pega a chama de Shukuma Eita, que interessante, hein? Shukuma, Shukuma, Shukuma Depois eu vou pesquisar o significado de cada espada pra gente ver se monta alguma teoria Além de saber que elas são matadoras de demônio, habitadoras de demônio e portadoras de demônio Além também ele acaba mostrando, né? Um pouquinho da sua nova habilidade Que é o Black Slash É que é assim a pronúncia Mano, essa nova habilidade do Aston lembra bastante aquela pequena espada do Yami Eu digo assim, a habilidade dele Eu esqueci, se não me engano é o corte dimensional que ele faz com aquela magia negra dele Se não me engano a magia da escuridão Ele faz o corte que passa meio que um corte dimensional E é praticamente isso que parece o Black Slash assim do Aston Só que ao invés de fazer um corte dimensional Ele simplesmente sai cortando toda a magia que vem em sua direção E cara, isso é muito, muito bacana Ficou muito da hora essa nova habilidade dele Eu fiquei tipo Pum, voltei Nossa, na moral, foi incrível Essa habilidade dele é muito eficiente Na moral Vamos ser sinceros que Aston sempre tá atacando de perto E agora ele não precisa necessariamente atacar de perto Ele pode atacar um pouco de meio e de longe Finalmente um golpe em que ele não precisa estar perto do usuário Bom, indo um pouquinho mais pra frente, né? Ele derrota mais alguns carinhas E derrota de novo, de novo, de novo, de novo, de novo Até que a gente finalmente chega no líder E olha o que a gente descobre A gente descobre que o líder é um portador de um demônio Velho, isso é muito interessante Só que ele fala Uau, você também é um portador de demônio dentro de si Ele fala dentro de si Ele não fala dentro do Grimório A gente vai discutir um pouquinho mais disso sobre outro vídeo Mas isso é algo que vale a ser analisado Ele fala dentro de si e não do Grimório Seu portador de um demônio é diferente de habitar um demônio Tipo, o Grimório habita um demônio Mas ele fala que o Asta tem um demônio dentro de si também Então, a gente vai ter que comentar um pouquinho isso aí Sobre no próximo vídeo Porque, cara, como assim ele tem um demônio dentro de si? É, eu já tô bolando muitas teorias sobre isso, na moral E eu também não sei se foi o erro da pronúncia Mas, de qualquer forma, eu vou ver ainda o lado em inglês aqui Que eu já vi que o português tem muitos erros Não é a primeira vez Tem muitos, muitos, muitos Então eu vou ver como tá em inglês Porque é muito importante a gente saber disso Mas, de qualquer forma, ele falou dentro de si E eu quero saber como fica esse bagulho aí Se o inglês é diferente Porque, na moral, é um pouco, sei lá Suspeito dentro de si Não é dentro do Grimório E, bom, eu também fico bastante decepcionado Ao ver que o Asta não demonstra nenhuma curiosidade Ao ouvir que o cara tá falando Que ambos têm um demônio dentro de si Ele não fala do Grimório Ele fala dentro de si Vou ser bem claro Ele falou dentro de si Pelo menos foi na tradução brasileira Eu já disse que vou verificar Mas, de qualquer forma Na minha opinião Asta já deve ter conhecimento Mais do que o básico Sobre o Grimório dele Afinal de contas O cara joga uma bomba dessa E o Asta Ah, suave Tanto faz O que significa que o Asta Pesquisou bastante Sobre o Grimório dele E aprendeu várias coisas Obviamente ele aprendeu muito, né? A gente já conseguiu ver isso As novas habilidades A sua espada A Shukuma A outra é Se eu não me engano É Dama Não tem certeza A única coisa A única coisa que acaba Tirando o Asta Do série É quando o líder Fala que Ele fala que O povo de Spades Vive para se sacrificar Pela prosperidade do reino Nesse exato momento O Asta fica bastante putaço Mas antes que ele pudesse Falar qualquer coisa Ele acaba sendo envenenado E isso é a magia Demoníaca do outro cara Eu achei a magia demoníaca Dele meio Hummm É Mais ou menos Mais ou menos Nem mais pra cá Nem mais pra lá Eu não sei A gente não conseguiu ver Totalmente o potencial Do poder desse cara A questão é que Esse cara também Não chegou a lutar sério Com o Asta Antes que ele chegasse A lutar sério Com o Asta Asta ficou Full putaço Com ele Porque Sei lá Acho que o Asta Ele literalmente Incorporou todo O demônio dele E do nada O líder pegou E falou pra ele Uma coisa interessante Ele falou Que o Asta No passado Foi de alto nível Lembre-se Ele falou que o Asta No passado Foi de alto nível Gente como assim No passado No passado Recarnação Ou no passado Quando ele era uma criança Opa Mais uma teoria Aqui pra um próximo vídeo Galera 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 Como Será Como assim No passado Alto nível Mas que agora Ele não poderia derrotar O Asta Não poderia o derrotar Porque o Asta Não tem magia Nem nada E eu fiquei Hum Como assim Eu tô tentando muito Mas tipo Depois que eu li isso aqui Não sai da minha cabeça Quando ele fala Que o Asta No passado Foi de alto nível Então o que aconteceu Com ele agora Meu Deus do céu Mano Eu vou bolar uma teoria Sobre isso Mas isso fica Pro próximo vídeo Vamos seguir em frente comentando Mas na moral Foi de alto nível Como assim Mas bom Aconteceu a coisa mais inesperada Algo que eu jamais imaginei Na verdade eu não tava nem esperando por isso Na verdade eu queria saber Como o Asta ia sair daquele veneno Eu achava sim Que ele usa a espada dele Se eu não me engano É a Habitadores de demônio Eu esqueci qual é o nome Aquela que pega magia e tudo Tira maldições e tal Aquela que ele pegou com o Lich Lembre-se Então Eu fiquei muito surpreso Quando do nada Asta chama a sua nova espada Aquela que ele ganhou do Lich Ele chama ela de Metsuma Eu acho que é assim a pronúncia Metsuma Só que Ela não vem até ele de forma direta Ele tira ela da boca Asta tira a espada Metsuma da boca Não eu fico Meu Deus O cara tá tirando a espada da boca E na hora que ele tira O veneno automaticamente Aquela maldição Sai do corpo dele E o cara fica Hum Como assim Isso não é possível Eu não consigo entender Você é um lixo Como um lixo Como você conseguiu fazer isso Aos meus cálculos Você é apenas um lixo Então como você pode estar Tentando me ganhar Então O cara meio que parece Que tem alguns problemas mentais também Eu não sei como tá funcionando O Hand Spades Mas esse comandante aqui Além de poderoso Que eu tenho certeza Que ele realmente é poderoso Ele não parece bater muito bem na mente Ele nem parece que tá Realmente comandando a sua mente Eu não sei em que ambiente Esse cara viveu Mas cara Isso mexeu muito com a cabeça dele Porque o cara fica perplexo Ao ver que o Asta Se livra do poder dele E ele fica tipo E eu fico Caraca Qual o problema desse cara? Digamos que ele é tipo Aquela criança Que nunca esperou Que seu brinquedo Fosse ser quebrado Asta então pega sua espada E pão Literalmente corta Toda a fortaleza no meio E lá em cima Quando a gente está acabando Aquele capítulo A gente vê o demônio O demônio em cima da fortaleza Em meio a toda aquela fumaça Asta literalmente Tinha acabado de incorporar O próprio demônio Meu Deus velho Esse capítulo foi incrível Eu não sei exatamente O que o Asta treinou Ou o que ele fez Ou o que ele pesquisou Mas nós temos certeza Que ele já está dominando Quase completamente O seu lado demoníaco E se ele não dominou Galera Tem alguma coisa aí Beleza? Então Acho que o vídeo ficou bastante grande Porque eu tinha muito o que comentar E logo logo vai estar saindo teoria aqui Mas cara Esse capítulo na moral Foi muito incrível Eu tinha muito pra falar com vocês Muitas ideias Porque realmente E eu tenho que comentar Fazer os vídeos de teorias Porque é muita coisa Muita coisa Esse capítulo Eu acho que é o mais revelador De todos Que a gente já viu Em todo o arco Bom De qualquer forma O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se você não gostou Deixa o seu like O deslike aí Sei lá Comente aí a sua opinião Edição do seu lado É muito trabalho Sabe como é que é né Então Se você for novo Se inscreve aí Pra dar aquele apoio moral Yeah Bom De qualquer forma Foi isso aí Fiquem com Deus E muito obrigado Por me assistirem E é isso aí Tchau 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 Tchau